Canal do Vovô Golaço do Alvinegro Nicão O Nicão escreve o nome dele No Beira Rio Um golaço no Efeada Bonita Do Ricardinho Nicão fez o que quis com a zaga do Inter E bateu de bico Na bola, perna direita Fazendo explodir a torcida Alvinegro ao som da 3FM Nicão Pra minha alegria Pra nossa alegria, torcida alvinegra Nicão O homem da camisa 10 Fazendo sorrir a todos nós Alvinegros Valeu Luiz Gineve Valeu Jota, o passe Do Ricardinho Uma pintura para o Nicão Ele fez a progressão, entrou na área Se livrou ali de dois Zagueiros e bateu de bico Um golaço que calou Literalmente o Beira Rio Assanhou E deixou a torcida alvinegra Na maior felicidade Agora Ceará Tem um Nicão Internacional Tem zero